Eu amo você Eu me chamo Jean Jean Batailleur Não me torne que isso me faz Eu estou abandonado 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 A vida dura, não há esperança Quando você me derrubar Passa a volta, é menos verde Mais o que eu perco, mais eu vejo claro Não há mais amigas, não há mais 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 Não há mais amigas Não há mais amigas, não há mais amigas Não há mais amigas, não há mais 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 amigas Não há amigas, não há amigas Não há mais amigas, não há amigas Não há amigas, não há amigas Não há amigas, não há amigas Não há amigas Não há amigas, não há amigas Não há amigas, não há amigas Pariê, eu connei, eu vou te quer, vou te quer Oh, 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 eu connei, eu vou te quer, pariê Jamal Belgião Batalhou Amém. Amém.